Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de se pião de oufim, manda o meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixa de se pião de oufim, manda o meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que pague isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo